Bom gente, também gostei que vocês estão aqui pra fazer um vídeo, pra assistir, vem comigo. Aí Richa, pô, eu quero conhecer você Richa, vou num lado tentar pegar, pô, meu sonho cara, conhecer o Richa. Pô, André, vai que seguir, não vai? Vou mesmo, puta, eu já comi caranguejo, pô, já comi tudo, mas quando eu tento eu não consigo pegar. Então vamos pegar agora pra mostrar pro Richa? Vamos pegar agora, vamos tentar pegar, poxa, caramba. Rapaz, eu, eu, poxa, eu tô doido pra conhecer o Richa. O Richa, eu sou, eu sou, rapaz, eu sou fã do Richa, entendeu? Poxa, o meu nome é José, eu quero conhecer, pô, o Richa. A gente vai conseguir, gente, aqui. Rapaz, vou tentar pegar um troço aqui, mas eu quero, olha só, eu quero aprender com o Richa. Pra tentar pegar algum animal dentro, dentro da lagoa. Mostra, mostra a lagoa. Aí, vai. Mas se eu pegar agora, se eu pegar agora, eu vou comer. Isso aí, vai, José. Vou mesmo, o que eu pegar agora, sabe o quê? Eu sou fã do Richa, entendeu? Eu não posso nem conseguir pegar, mas se eu pegar agora, eu vou comer. Vai comer. Vou mesmo? Isso aí. Caraca, bombeiro. Vamos lá, José. Não, não, fica tranquilo, depois se eu perder, ó. Ó, já, porra, cara. Quero ver se você é índio mesmo, hein, José. Uhum, tô tentando pegar algum... Tem que, porra, me ensinar mais, que eu, porra, eu quero conhecer o Richa. Sabe o quê? Parece que eles estão pra cá. A minha pulseira, no braço aqui. Richa, sou um Richa, cara. É isso aí. Ajuda aí, Richa. Porra, sou fã do seu. Ajuda aí, Richa. Ajuda aí, Richa. Caraca, mano. Vou tentar pegar alguma coisa aqui. Vou ter que aprender esse bagulho com Richa. Essa tática aí? É, com Richa. O Richa sabe. Rapaz, eu quero conhecer Richa, pô. Pô, ia ser legal, né, teu encontro com Richa. Se eu pegar alguma coisa aqui, vou comer cru. Vai comer cru? Vou mesmo. Ih, caraca. Porra. Aí, manda aí, Zé. Aí, aí, aí. Vou pegar, vou pegar aí. De quanto? O cara teve tanto como ninja. Vamos ver, vamos ver agora a pescarinha aí. Vamos ver aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem mesmo? Tatua porra. Tatua porra. Vem, vem, vem um pequenininho. A gente vai fazer o que aí? Deixa a água, pô. Deixa a água. Vem, tá vendo? Um pequenininho. Não, beleza. Eu só tô falando, pô. Eu quero conhecer o Richa. Aqui, vem mesmo. Um pequenininho. Não, sério mesmo. Vou atravessar. Vou atravessar, pô. Vamos bater mais um lago? Vamos, vamos. Show, show. Ó, ô Richa. Pô, mete um lago. Por favor. Gostei de você. Aqui, ó. Olha o lago. Vem, vem, vem. Vem aqui, pô. Chega aí, Richa. Isso aí é... Porra. Tatua porra. Nós somos índios. É. Apossiano. Alguns minutos depois. É isso aí. Para escolher a laranja, eu observo se a laranja, se ela não tá cheia dessas doenças, dessas coisas e tal. E eu observo a textura dela. Quanto mais a casca fina, mais líquido a laranja tem a tendência dela a ter. Por exemplo, a daqui tá com galinho, que mostra que ela foi coletada recentemente. Isso mostra que a colheita dela foi uma colheita recente. E esse tipo de laranja aqui, eu gosto de levar ela pra... Eu gosto mais de chupar essa laranja, assim, de cortar os gomos. Quatro, três, nove, nove. Um, três, nove, nove. Tem gente que chama essa laranja aqui, laranja natal. Eu me lembro que antigamente essa laranja aqui era chamada laranja da China. Laranja da China? É. Melhor a gente chamava ela. Lá a gente chamava ela laranja da China. Não sei porquê, cara. Não sei porquê essa laranja levava o nome de laranja da China. É a China, né? Eu não sei. E isso aqui eu tô levando, cara, pra gente sentar na sombra de uma árvore. Opa! Sentar na sombra de uma árvore pra chupar laranja. Entendeu? Entendi. O chato é que às vezes tem as pessoas que ficam esperando que você dê a laranja descascada na mão dele. É chato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.